Bota o carro e a moto na rua, hoje tem aventura, pode avistar nós por aí Calo de gasolina, hoje ninguém atura, por aqui e por ali O Matheus vive assim, o carro já vive assim, os moleque vivem assim De treta em treta, comendo buceta De treta em treta, estourando buceta De treta em treta, comendo buceta O DJ Dubai, sabota elas porque elas são malandras Deixa elas doidonas que elas perdem a vergonha E depois que elas entra na onda Bota pra brincar com a anaconda Bota pra brincar com a anaconda Bota o carro e a moto na rua, hoje tem aventura, pode avistar nós por aí Calo de gasolina, hoje ninguém atura, por aqui e por ali O Matheus vive assim, o carro já vive assim, os moleque vivem assim De treta em treta, comendo buceta De treta em treta, estourando buceta De treta em treta, comendo buceta O DJ Dubai, sabota elas porque elas são malandras Deixa elas doidonas que elas perdem a vergonha E depois que elas entra na onda Bota pra brincar com a anaconda Bota pra brincar com a anaconda